Resumo da novela, Esmeralda, de 31 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Esmeralda, terça-feira, 31 de maio de 2022. Rodolfo dá dinheiro a Rosário e sai. A sós com Rosário, Branca pergunta onde ela enterrou sua filha. Ela pede a Branca que pergunte a Margarida. Ao sair da casa grande, Rosário encontra Margarida e pede que ela conte a verdade a todos. Rodolfo comunica a Fátima que, por hora, seu filho José Armando, quer suspender a data do casamento. Rodolfo coloca a culpa em Esmeralda e pede ao peão Ofélio que passe a seguir os passos de José Armando. Rodolfo diz a Fátima e Branca que irá expulsar Esmeralda dali. Ao ouvir isso, Margarida defende e diz que se ele fizer alguma coisa contra a moça, a maldição dos céus cairá sobre ele. José Armando chega ao consultório de Lúcio e é seguido por Ofélio. Esmeralda conta a Adriã, que está apaixonada por José Armando e está sendo correspondida. José Armando pergunta ao doutor Malaver se quer cooperar no tratamento de Esmeralda. Diz que ele a ama. Doutor Lúcio diz que Esmeralda pertence a ele e, finalmente mostra o lado do seu rosto deformado. Diz que ele a ama. Diz que ele a ama. Tchau.